Uma semana pra calar a boca de vez dos criadores de crise, que passaram todo o ano de 2023 criando narrativas na internet, nos microfones, pra minar o ambiente do Internacional e minar a cabeça do torcedor do Internacional. E aqui eu falo de comentaristas, youtubers que se dizem isentos e também de colorados que vivem muito bem quando o time está em crise ou criando crises pro Internacional. Sim, eu estou ciente que obviamente a gente queria o título da Libertadores da América. Houve uma frustração enorme pela maneira que nós caímos fora pro Fluminense, tão perto de vencermos e jogando melhor do que o Fluminense. Sim, eu sei que há até agora este clima, digamos assim, de decepção, de velório e tudo mais. Em relação a isso, eu não tenho absolutamente nada pra dizer. Mas eu tenho pra falar sobre os criadores de crise, sobre as crises que passaram meses tentando criar e que em poucos dias acabaram. E eu vou começar a citar uma por uma das que eu me lembro, tá? E que foram derrubadas nesta semana ou nos últimos dias. A primeira delas, em relação a Wanderson. Wanderson apanhou da imprensa durante este ano diversas vezes, em programas de enorme audiência. Muito foi falado que Wanderson não servia pro Inter, que era um atacante que não fazia gols, que não podia ser titular do Internacional. Vamos à realidade dos fatos. Wanderson, no ano passado, foi o artilheiro do Internacional. E neste ano, é o jogador com maior número de assistências com a camisa do Inter. O maior garçom com a camisa do Inter. Também após a eliminação contra o Fluminense pela Copa Libertadores da América, e um jogo que, sim, Enervalência foi muito mal, e o próprio jogador sabe disso, muito se criou a narrativa de que Enervalência não era tudo aquilo. De que Enervalência, inclusive, era bagre. Igual, vi alguns comentaristas e até alguns colorados dizendo, brincando, Ener, bagrense, enfim, querendo dizer que não servia pro Internacional. Realidade, Enervalência, em 26 jogos com a camisa do Inter, tem 12 gols e duas assistências. E nós estamos falando de jogador que não tem férias há muito tempo. Um jogador que jogou todo ano passado, foi pra Copa do Mundo, voltou pra temporada lá no Fenerbahçe, depois jogou data FIFA, veio pro Internacional, foi pra data FIFA, voltou pro Inter, sem férias. E tem 12 gols e duas assistências em somente 26 jogos. Se mostrando cada vez mais, sim, um grande atacante, um ótimo atacante. E que com férias e com uma pré-temporada, uma pré-temporada de qualidade, pode render muito mais. Outra narrativa, e que essa eu sempre fui contra aqui no canal, e falei várias vezes, e quem me acompanha sabe, é a narrativa do rebaixamento. E isso foi criado muito forte nos microfones. Inclusive em grandes emissoras, em grandes programas, e por grandes comunicadores. Inclusive teve youtuber colorado, que se mantém, tem sua renda da torcida do Inter, de quem assiste os vídeos, de quem assiste as lives, fazendo simulação e colocando o Inter como rebaixado do Campeonato Brasileiro. A realidade é a seguinte, o Inter, nós estamos no dia 29 de novembro, o Inter jamais pisou na zona de rebaixamento. O Inter em nenhum momento, em 36 rodadas, esteve na zona de rebaixamento. Mas colocaram na cabeça do torcedor colorado, que o Inter era seríssimo candidato ao rebaixamento. Que o Inter era um dos principais candidatos ao rebaixamento. Inclusive, logo após o Inter, e todo mundo lembra, o Inter vencer na altitude, o Bolívar, um fato raríssimo para times brasileiros, disseram, uma hora depois da partida, em emissora de rádio, que o Inter corria sério risco de rebaixamento. Isso enquanto o Inter vencia nas quartas de final de uma Copa Libertadores da América. Está caindo tese por tese. Um péssimo dia, uma péssima semana, para os cagadores de regra, e que vivem da crise do Internacional. E tem mais um bônus nisso tudo, que é muito importante em dizer, porque nos últimos dias andou repercutindo muito forte nas redes sociais, de que o futebol feminino do Internacional estaria sucateado. Que o futebol feminino do Internacional estaria em baixa. realidade, no domingo, domingo agora, o Inter foi campeão gaúcho, dentro da arena, contra o seu maior rival. Isso aconteceu. Então, como eu disse, uma semana, apesar dos poucos dias, estamos recém na quarta-feira, para acabar com os cagadores de regra, com os criadores de crise, com aqueles que vivem e monetizam, criando crise, tentando criar coisas na cabeça dos torcedores. E como eu já falei muitas vezes por aqui, eu lamento que muitos torcedores tenham caído nessa. Sim, para não ser hipócrita, matematicamente, óbvio, o Inter, assim como diversos outros times, tinha chance de rebaixamento, não tem como dizer que não tinha. Mas jamais foi seríssimo o candidato a rebaixamento. Jamais foi um dos principais candidatos a rebaixamento, como disseram. Jamais entrou na zona de rebaixamento. Isso é muito importante dizer. Querem mais uma realidade? A realidade é a seguinte. Gostem ou não, hoje o Inter tem quatro jogadores de seleções. Quatro jogadores de seleções. Entre eles, entre eles, o goleiro titular da seleção uruguaia na última Copa e o maior atacante, o maior centroavante da história do futebol equatoriano. Seis gols em seis jogos em Copa do Mundo. Isso não é pouca coisa. Isso é uma ótima média. Então, assim, o Inter está no caminho certo. E outra realidade. Gostem ou não, sim, estamos frustrados ainda pelo que aconteceu na Libertadores, mas a realidade é a seguinte. O Inter encerra 2023 entre os quatro melhores times do continente sul-americano. O Inter vai encerrar o ano sendo semifinalista da maior competição do continente. Óbvio que eu queria título e tu também quer, mas isso quer dizer principalmente que o trabalho está no caminho certo. Que tem que ter continuidade o trabalho, tanto de Eduardo Cudê quanto a base do elenco colorado. Tem que reforçar? Tem que reforçar. Mas o Inter tem se mostrado no caminho certo. Mais uma vez, cagadores de regra, criadores de crise, desliguem o secador e vão dormir. Ou amanhã se desdobrem para criar alguma outra narrativa, para tentar criar uma crise na cabeça do torcedor colorado. Todas as suas narrativas idiotas e mal intencionadas caíram por terra durante essa semana. E antes de encerrar o vídeo, como é padrão, te convido a comentar aqui embaixo. Comenta o que tu acha de toda essa situação, de tudo isso que eu falei. Se tu concordas, tu discordas, comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.